Oi, pessoal! Aqui estamos de novo com outra aula. Então, hoje vamos começar com a União 5, ok? E o título é, I had just read a horror story. Significa, eu tinha acabado de ler uma história de terror, tá bom? Então, nós vamos começar a estudar um tempo verbal chamado Past Perfect, passado perfeito. Porém, veremos aos poucos e de forma contextualizada e no decorrer das aulas, nós vamos explicando os detalhes, os usos deste tempo verbal importante, tá bom? Então, nós vamos ouvir uma mensagem de voz que o Eric enviou ao amigo dele nesta manhã. Enquanto isso, vocês vão olhar as figuras abaixo. Então, vamos ao áudio. Unit 5. I had just read a horror story. Loading. 1. Listen to a voice message Eric sent his friend this morning and look at the pictures below. 2. Something very scary happened last night. As you know, my parents and I are spending the weekend at my aunt's house on the beach. It was late. My parents had already gone to bed. The neighbors had already turned off the lights. Everything was silent outside. All I could hear was the waves on the beach. I had just read a horror story and was ready to go to bed. Suddenly, I heard a noise. I went to the living room and turned on the lights. I didn't notice anything different there. Then, I heard the noise again. It came from the kitchen. I slowly walked into the kitchen and opened the door. It was my aunt's cat. Guess what? But she had eaten all the bananas my dad and I had bought in the morning. When I looked at her, she came over and rubbed up against my legs. Então, pessoal, vejam que o menino, né? Que se assustou, né? Ele disse que eles estavam dormindo, passando a semana em uma casa de praia e da tia deles, certo? Ele leu uma história, tinha acabado de ler uma história de terror, ouviu um barulho, né? Desceu até a sala, escutou novamente um barulho e foi até a cozinha. Aí, viu que era o gato da tia dele que tinha comido todas as bananas que ele e o pai dele tinham comprado de manhã, tá bom? Então, aí, pede pra vocês fazerem o seguinte, olharem as figuras na atividade 1 e enumerarem as sentenças nos quadrinhos ao lado de cada frase, na ordem correta, ou seja, na ordem cronológica dos acontecimentos. Então, vejam só, a primeira frase, a primeira coisa que aconteceu na história que ele nos contou foi que os pais dele já tinham, né? Já haviam ido pra cama. Essa palavra aqui, already, vocês vão notá-la e vão vê-la com bastante frequência durante esta unidade. Already, pra quem não sabe ou não se lembra, significa já. Meus pais já haviam ido pra cama. Então, esse foi o primeiro evento, a primeira coisa que foi narrada, tá bom? E aí, vocês vão colocar as frases em ordem cronológica. Então, pausem o vídeo em casa, resolvam o exercício e depois deem continuidade pra ver se vocês acertaram ou não. Então, vamos ver as respostas, pessoal. Confirmando. The neighbors had already turned off the lights. Então, os vizinhos já tinham apagado as luzes. I had just read a horror story and was ready to go to bed. Eu tinha acabado de ler uma história de terror e estava pronto pra ir pra cama. I heard a noise. Escutei um barulho, ouvi um barulho. I went to the living room and turned on the lights. Eu fui à sala de estar e liguei, acendi as luzes. I slowly walked into the kitchen and opened the door. Eu vagarosamente entrei na cozinha e abri a porta. Our cat had eaten all the bananas my dad and I had bought in the morning. Então, nosso gato havia comido todas as bananas que meu pai e eu tínhamos comprado de manhã. When I looked at her, quando eu olhei para ela, she came over, ela veio até mim, she rubbed up against my legs. E ficou se acariciando, se esfregando em minhas pernas. Então, esta é a ordem correta dos acontecimentos. E aqui nós temos um grammar feed, um pontinho aqui gramatical. E está mostrando pra vocês o contraste entre o past perfect e o simple past. Vejam só. Eric heard a noise after his parents had gone to bed. O Eric ouviu um barulho depois que os seus pais tinham ido pra cama. Gente, o que aconteceu primeiro nessa frase? O Eric ouviu o barulho ou os pais irem pra cama? O que aconteceu primeiro foi os pais irem pra cama. São duas ações no passado. Primeiro, os pais foram pra cama. Depois, o Eric ouviu um barulho. Então, a gente usa o passado perfeito em uma ação passada, é claro. Porém, é uma ação passada que aconteceu anterior à outra ação também no passado. Então, vamos supor o seguinte. Nós temos duas ações no passado. Uma aconteceu antes da outra. Não aconteceu ao mesmo tempo neste caso. A que aconteceu primeiro ficará no tempo passado perfeito. E a que aconteceu depois ficará no simple past. Vejam só. By the time Eric opened the door, quando Eric abriu a porta, the cat had eaten all the bananas. O gato tinha comido todas as bananas. Novamente, pense nas duas ações. O que aconteceu primeiro? O gato comer todas as bananas ou o Eric abrir a porta? Primeiro, o gato comeu todas as bananas. Vejam. The cat had eaten all the bananas. Então, usamos o passado perfeito. Past perfect. Vejam que o past perfect, pessoal, sempre é acompanhado do had. Tá bom? Nós temos o had como auxiliar. Tinha comido. E a que aconteceu depois está no simple past. Opened. Tem só um verbo no passado. Então, a gente chama de simple past. O past perfect, passado perfeito, tem dois verbos. Tem o had e mais um verbo principal no participio. Tá bom? No simple past, não. É só o verbo no passado. Simples. Só ele. Before he heard the noise, antes de ouvir um barulho, he had read a horror story. Antes de ouvir um barulho, ele tinha lido uma história de terror. Então, vejam o que aconteceu primeiro. Ele ouvir o barulho ou ler a história de terror? O que aconteceu primeiro foi ler a história de terror. Vejam, had read, passado perfeito, sempre vai ter dois verbos. E depois, ele ouviu um barulho. He heard a noise. Ok? After... Deixa eu voltar aqui de novo. He heard a noise. Certo? Before he had read a horror story. E aí, nós vamos dar uma olhadinha no exercício número 3. Pede pra vocês grifarem a forma correta dos verbos nas frases abaixo. Vejam só. Before Julia arrived, or had arrived home, her mother laughed, or had laughed. Antes da Julia chegar, ou tinha chegado em casa, a mãe dela saiu, ou tinha saído. Vejam que a que dá mais certo é antes da Julia chegar, a mãe dela tinha saído. Vejam na B. Sam tried, or had tried to call, vamos aqui, Gabi, many times before he texted, or had texted her. O Sam tentou, ou tinha tentado ligar pra Gabi, muitas vezes antes dele enviar, ou tinha enviado mensagens de texto a ela. Pensem aí. Everyone went, or had gone. Todos foram, ou tinham ido pra casa, quando o bolo was, or had been ready. Estava, ou tinha ficado pronto. Estava pronto, ou tinha ficado pronto. Qual que fica melhor? After Nat waited, or had waited for two hours, she decided, had decided to leave. Depois que Nat esperou, ou tinha esperado por duas horas? Ela decidiu, ou tinha decidido sair? The bell rang, or had rung, by the time the student sat, or had sat down. O sino tocou, ou tinha tocado, quando os alunos sentaram, ou tinham se sentado. When we laughed, had laughed, to take the dog for a walk. Quando nós saímos, ou tínhamos saído, para levar o cachorro para um passeio, we saw that he ate, or had eaten his food. Nós vimos que ele comeu, ou tinha comido sua comida, a comida dele. Qual que faz mais sentido, pessoal? Vamos conferir nossas respostas. Vejam aí. Sam had tried, ou tinha tentado ligar para a Gabi, antes de enviar mensagens de texto. Todos tinham saído de casa quando o bolo estava pronto. Depois que Nat havia esperado por duas horas, ela decidiu sair. E na letra E, o sinal tinha tocado quando os alunos sentaram-se. Quando nós saímos para levar o cachorro para o passeio, nós vimos que ele tinha comido toda a sua comida. Olhe as figuras no exercício 4 e depois complete usando o Past Perfect e o Simple Past. Então, lembrando que o Past Perfect, nós vamos usar na ação que aconteceu primeiro no passado. E o Simple Past, né? Que aconteceu depois, tá bom? O Past Perfect, ele é formado assim. Nós não podemos nos esquecer. Que terá sempre que ter o had, tá bom? Mais o passado perfeito, Past Participle, mais o Past Participle do verbo principal. Onde que eu acho o passado que participe ou participe o passado? Terceira coluna da tabelinha de verbos irregulares ou, para os verbos que não são irregulares, basta acrescentar e dê. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Essa é a estrutura do passado perfeito. Sempre tem que ter dois verbos. Quando Alice chegou em casa, ela percebeu que ela tinha esquecido suas chaves. Meu amigo Andrew, espacinho, devagar, porque ele, sua perna. Nós temos caminhar e quebrar. Então, o meu amigo Andrew, vamos dizer que ele tinha andado devagar ou ele andou devagar? Porque ele quebrou ou porque ele tinha quebrado sua perna? Vejam que ele andou devagar porque ele tinha quebrado a perna. Quebrar a perna aconteceu primeiro. Então, o verbo break vai ter que ficar no passado perfeito. Tá bom? E o walk no simple past. Então, basta colocar no passado. Aí, é só lembrar. Walk é regular ou regular? O verbo walk é um verbo regular. Então, basta acrescentar e dê. Vejam o Jake. Asleep before his friend him. Nós temos o fall asleep, que é dormir, né? Cair no sono. E qual que é ligar? E aí? O Jake adormeceu ou tinha adormecido antes do seu amigo ligar ou tinha ligado? Vamos conferir. Vocês vejam que tem alguns casos que a títica traduz que fica bem estranho. Então, você já percebe que não é a resposta, né? Vejam aí. Meu amigo Andrew caminhou devagar porque ele tinha quebrado, ou havia quebrado sua perna. Jake had fallen asleep before his friend called him. Had fallen. O Jake havia adormecido, tinha dormido quando seu amigo ligou para ele. Tá bom? E aqui vocês têm que completar a sentença. Vocês vão pensar em três situações que são verdadeiras para os seus amigos de sala de aula. By the time the teacher arrived, quando o professor chegou, pense em coisas que já tinham acontecido. Pode inventar três fases aqui para a gente usar o passado perfeito, past perfect. Então, todas as suas fases vai ter que conter sujeito, vai ter que conter o had ou had not, né? E o past participle, tá bom? Que é o particípio passado. Lá na terceira coluna da lista dos verbos irregulares, para quem não lembra, né? Tem alunos que sabem de cabeça. Consulte lá a terceira coluna e se não estiver lá, provavelmente é porque é um verbo regular. Aí é só colocar ele, tá bom? Abraço a todos e até a próxima aula.